E é normal, porque muita gente Que começa um e-commerce Muita gente acha que é só criar o e-commerce Criar a loja virtual, anunciar no Google E vender, não é não Muita gente já fez, isso funcionava Há 15 anos atrás Porque não tinha ninguém vendendo caneca na internet Isso não, aí depois que vem o Mercado Livre Magazine do Isa, Amazon Comendo o mercado, você tem que vender lá E ainda pagar uma missão pros caras, entendeu Aí comeu tudo, entendeu Cara, o que eu vou deixar de comprar na sua loja A mesma caneca no Mercado Livre Eu vou comprar no Mercado Livre Porque eu tenho um cadastro no Mercado Livre O Mercado Livre vai me garantir a entrega Você eu não conheço Então sabe, olha a quantidade de objeções Então assim, se você tivesse conversões Isso é até um milagre Porque as objeções são muito maiores E isso é você se colocar No lugar do cliente sempre É sempre se colocar no lugar do cliente E Ana, vamos lá O que que você vende? Conta pra mim um pouco do seu projeto Tá, eu sou publicitária Primeiro, só fala de onde você é, né Qual é o seu nome, de onde você é Certinho, passa a apresentar pra galera aí Tá, eu sou de Curitiba, Paraná Aham É... Sou aqui de Curitiba, Paraná Sou publicitária E trabalho com comunicação há um tempo Mas nunca tinha feito nada de tráfico Coisas Nunca tinha feito antes Daí eu tinha um projeto de umas frases Assim, que eram umas frases de sentimentos Todos os dias eu postava uma frase E desse projeto de postar frases Surgiu a necessidade de criar um produto Que são as canetas, né Que são canetas de frases E daí nessa eu montei Eu mesma montei o meu e-commerce Aham O meu blog, meus produtos Eu faço tudo na minha empresa, no caso Aham Daí desde que eu comecei a acompanhar A sua maratona, as suas coisas Eu tô tentando evoluir Mudei várias vezes as minhas campanhas Mudei meu site Eu acho que ele ainda não tá 100%, mas eu mudei Até esses dias coloquei a tag de otimização Lá do Google que você sugeriu Perfeito Então eu tô realmente me esforçando Só que já faz uns três meses Eu já fiz vários tipos de campanha Já fiz o Google Shopping padrão Já fiz shopping de inteligência Já fiz só de conversão Já mudei de bacana Já fiz várias coisas E eu não... Eu tive uma conversão só Lá foi E é isso Legal E como é que é o nome da sua empresa? Sentimento do dia Sentimento do dia .com.br seria esse, não? Isso O site? Esse é o site Legal Sentimento do dia .com.br Eu vou entrar aqui, tá? Só pra dar uma olhada no seu site Legal Sentimento do dia Bem bonito O seu e-commerce aqui, né? Vou dar uma olhadinha junto com o pessoal aqui Então esse aqui seria o seu site Deixa eu arrumar aqui um pouquinho Tô sempre melhorando Mas ele tá ainda precisando de muita coisa Então vamos ver Esse aqui é o seu site Perfeito E você vende canecas aqui Não sou obrigado Poderosa Legal Você vende canecas aqui É um preço médio de 50 reais 39 reais Quando que você abriu o seu e-commerce? A loja tem basicamente três meses Entendi Você abriu há três meses Começou um projeto do zero Do zero Legal Você paga pelo PagSeguro E você Deixa eu clicar aqui Tudo Legal Show de bola Você montou um Instagram também Está na rede social Perfeito Aí tem umas imagens mais orgânicas Assim, né? Mais do dia-a-dia Que a galera gosta Comecei a fazer uns reels Porque eu também faço coisas à mão E a galera começou a gostar também Eu vendo as personalizadas Que é produção mesmo Mas eu faço algumas coisas à mão Que a galera também gosta E... Uhum Então vamos lá Show de bola Já entendi aqui Quanto que você investiu no Google? Você tem uma ideia? No total? Isso Desde que eu comecei as campanhas Eu já devo ter investido Eu investi pouco Acho que no máximo uns 500 reais Entre vai e volta Vai e volta Facebook Instagram Tudo Somando tudo Você investiu Facebook Google 500 reais E você gerou uma venda de 50 reais Não gerei Porque aquela... Ah, você falou que... É, eu tenho uma conversão Mas ela não gerou venda Efetivamente Tá como conversão no meu Google Mas não gerou venda Ah, entendi Entendi Então, entendi Perfeito Mas daí eu tentei Seguir aquela A ideia de que você falou Tente colocar um valor Que você consiga colocar Por mais tempo E é o que eu fiz Eu coloquei em torno de 20 reais dia Show de bola Então vamos lá Vamos começar primeiro Com a parte principal Aqui do seu e-commerce Porque é o seguinte Você vende caneca Certo? E muita gente vende caneca Por que eu comprarei de você E não comprarei de outra pessoa? Qual é o seu diferencial? Porque vamos lá Vou colocar a objeção já de cara Eu vou ser o advogado do diabo aqui Se eu pesquisar Canecas personalizadas Eu vou botar canecas Com frases Estou aqui no Google Pesquisando agora Apareceu aqui algumas Não apareceu até Anúncios aqui pra mim Deixa eu ver se eles falaram Com canecas personalizadas Canecas personalizadas Legal Vou pegar uma aqui Vamos ver Show Encontrei aqui uma empresa E essa empresa aqui Entrega mais a todo o Brasil Caneca customizada Eu vou copiar o link Pra não gerar o link Eu vou clicar em umas Duas ou três empresas Isso que eu estou fazendo É o primeiro passo Quando alguém começa Um projeto do zero Entender Os meus concorrentes Porque é o seguinte O seu cliente vai fazer isso Quando buscar na internet Então se eu procurei aqui Uma caneca A 30 reais Beleza Já é Mais barato que o seu Eu fiz uma pesquisa aqui De primeira Eu já vou E nós vamos chegar lá Depois você vai me explicar Os seus diferenciais Mas só pra gente entender Estou fazendo aqui Uma simulação Como se eu fosse Um seu Né Uma Enfim Ó Vamos pegar a cerâmica aqui Vamos ver quanto que é Uma caneca aqui Aqui Pronto Aqui é orçamento Acho que é mais em quantidade Então não é muito Seu concorrente não Aqui nós temos Canecas Vamos ver Aqui é mais brindes Não sei se é uma caneca Já pronta Mas tem algumas frases Talvez eu possa escolher Também aqui não tem Show de bola Vamos ver se tem mais um aqui Pronto Então eu achei até agora Uma empresa que vende A 30 reais Mas eu vou fazer um teste Aqui também Tá Eu estou imaginando Que eu sou o seu cliente E eu estou procurando Uma caneca agora Para comprar Só para ver Nós vamos identificar isso Eita Opa Errei aqui MercadoLivre MercadoLivre.com.br Vamos lá Eu estou lá também Você está lá também Legal Então MercadoLivre Vou botar aqui canecas Canecas personalizadas Vamos ver Pronto 12 São canecas Canecas a 22 reais Eu vou pegar Tem um canecas com frases Será que seria O melhor frase Com frases engraçadas Vamos pegar aqui Só para ter uma ideia De preço Canecas com frases Pronto 24 reais Tem uns de 54 29 Então 21 24 41 54 Bom O seu preço Não está caro Obviamente Mas Eu consigo encontrar Mais baratos E com entrega Mais rápida Até com entrega Talvez Não chegue a ser gratuita Enfim E a pergunta Por que eu devo pagar Mais numa caneca Da Ana E não comprar aqui Então na verdade As minhas canecas Elas O diferencial É o que são frases Diferentes São leais Diferentes Mas assim Não sei até que ponto Chega a ser um diferencial E eu tenho Algumas linhas Que são realmente Feitas por mim Eu não tenho Nenhum tipo de nome Não sou uma pessoa importante Mas assim As coisas que eu desenho São eu mesmo que faço No caso Mas realmente Não é preço E Não sei te dizer Um diferencial Que faça você comprar De mim Não deles Que já tem lá Um mercado Mais estável Frete grátis E tal Perfeito Tenho tentado Colocar tudo isso Na minha loja Um parcelamento Mais Um parcelamento melhor Mais baixos E gratuitos Para aqui Para a região de Curitiba Por exemplo É gratuito Isso Você não tem um problema Você não tem um problema Talvez de preço Você não tem um problema Você tem um problema Primeiro Você não tem marca Você não tem nome Você criou uma empresa Agora do zero É normal Você vai construir o branding Você não tem credibilidade No mercado Você criou um e-commerce Do zero Você não tem um produto Diferencial Então assim Fica muito difícil Você tem Já começa Desde o zero Um erro Um planejamento De criação De um negócio Quando eu crio Um negócio Do zero Geralmente Eu crio um negócio Que tenha um diferencial Que tenha uma coisa Que as pessoas Geralmente não tem Até alguém pode Copiar lá na frente Mas você Já criou um nome Então assim Ou eu tenho uma marca Muito forte E eu consigo vender Em escala Com um preço muito barato Que não é o seu caso Não acredito Você queira vender A 20 reais E ter uma margem pequena E no fim Nem gerar tanto lucro Para você Porque essas grandes marcas Amazon Mercado Livre Que esses marketplaces Já pegaram Essa demanda Mas você pode ter Um diferencial Um nicho específico Onde você tem Algumas canecas Exclusivas Algumas canecas Diferentes E aí você pode Vender Dessa maneira Então Quando você Faz um nicho Específico No qual você Só vende Você entende Daquele nicho Aí sim Você tem um diferencial Do restante Porque por exemplo Se eu quero comprar Eu vendo Quer ver? Vou dar um exemplo aqui Mas não está aqui O produto Meu produto Eu tenho uma caneca Da minha empresa Eu entrego De presente Para os meus alunos Uma caneca Que é um porco Um porquinho É bem bonito É uma caneca preta Então é o seguinte Como é que você pode Se posicionar No mercado De canecas Sendo diferente Uma das coisas Eu vou jogar Algumas ideias aqui Mas se você Continuar com essa Mesma estratégia Eu não acredito Que você vai ter resultado Não está bem Isso não é problema Do Google Não é problema Do Facebook Google e Facebook Eles têm uma única missão Levar a sua mensagem A mais pessoas Se a sua mensagem For igual As outras Você não vai se destacar E aí o dinheiro Vai para o ralo Se a sua mensagem Não tiver um diferencial Você vai para o ralo também Então Se a sua mensagem Não for boa Você está divulgando Algo ruim Eu sempre falo o seguinte Cara Imagine que você Eu não queria falar Dessa maneira Mas Cara É a mesma coisa A mensagem é ruim Então assim A mensagem é uma bosta Aí você pega a bosta No Google E joga no Google Vai jogar o ventilador Entende? E pum Você espalha aquela bosta Esse é o único problema Então quando a pessoa Não tem uma comunicação boa Não tem um produto bom Não tem um diferencial bom Divulgou no Google É pior Do que se não fizesse É basicamente o seguinte Então nós temos que limpar isso aqui E aí fazer da maneira correta E eu iria por um caminho Diferente que o seu Eu procuraria no mercado Canecas Onde primeiro Atenda uma demanda Uma comunidade Atenda pessoas que Porque assim Você não vende Canecas em si Mas você vende Um movimento No qual está Personalizado Em uma caneca Por exemplo Quando eu Eu tenho algumas Eu gosto Do movimento Do minimalismo Eu já falei até Sobre isso Então roupas Básicas Simples e tal E lá nos Estados Unidos Tem uma marca Que é o minimalismo O mesmo Que foi criado Por dois jovens Que fizeram inclusive Um documentário Na Netflix E tem algumas roupas Que tem escrito Apenas minimalismo Apenas isso É tipo um movimento Então ele vende Uma camiseta preta Escrita minimalismo Só que a camiseta dele É igual a todas as outras Que existem no mercado Todas O tecido Preço Inclusive ele é um preço Mais caro Mas por que eu compro A camiseta que tem minimalismo E a outra não Porque eu estou Estampando o meu movimento Eu estou estampando Aquilo que eu acredito É igual você ver Uma pessoa que é cristã Que é evangélica Católica Com uma camiseta Que custa até mais caro Mas tem aqui O símbolo de Jesus O símbolo da igreja dele Então ele não comprou A camiseta Ele comprou o movimento E o movimento Está na camiseta Então eu não acredito Que você Se você ir para Frases genéricas Que é utilizada No Google Você não tem Um movimento forte Por trás da sua empresa Agora Quando você Pega um movimento Uma comunidade Super engajada Então Você faz um Um produto Para essa comunidade As pessoas Não vão comprar A sua caneca Mas elas vão comprar Sabe Eu quero levar Essa Eu quero Eu quero levar Essa Eu faço Parte dessa comunidade E eu me expresso Através da caneca Aí você muda Então Que tipos de Canecas Que tipos de Comunidades Ainda não tem Uma caneca Personalizada Eu vou dar um exemplo Você poderia Simplesmente Fazer parcerias Com pessoas Vamos supor Eu nunca vi Uma caneca Com frases Do marketing digital Eu dou um exemplo Aqui Você quer publicitária Então vamos lá Lead Tráfego bom Não cura oferta ruim Você pega Umas frases De lançamento Algumas frases De não sei o que Algumas frases Até você manda Para a pessoa indicar Então você cria um movimento A galera que é do marketing Frases engraçadas Do marketing digital Frases que a comunidade Entende E você então Pega essa galera Que ela não vai encontrar Esse produto No mercado livre Ela não vai encontrar Aí você paga Talvez um artista Algum desenhista Para não criar apenas A frase Porque se eu pegar Uma frase como essa É tipo Cara, qualquer pessoa Pode replicar isso aqui Entende? Qualquer pessoa Pode replicar isso aqui Olha só Qualquer pessoa Pode vir Inclusive Ó Qualquer pessoa Pode aplicar essa caneca Ela é um fundo branco Com preto Agora Como é que eu posso Tornar uma caneca única? Se você pegar um desenhista Inclusive tem o Ivan Querino Ivan Querino Ele tem um curso Que ensina A desenhar Então ele Você pode pegar Qualquer desenhista São pessoas que criam Esses desenhos Personalizados Que você vê no dia a dia Então imagina você pegar Um desenho como esse Um desenho como esse Pagar alguém Alguém está na sua empresa Eles criarem frases Por exemplo Cara, eu vou pegar A comunidade Do Thiago Tesme E vou criar um produto lá E ele pode vender E ganhar uma comissão Em cima disso Aí você está criando Um nicho Você manda Não o que você vai conseguir Comigo Mas talvez com pessoas menores Refecedores menores Quando você pega Um nicho de mercado Aí um Pô, um vence o outro Chega lá na comunidade E tem vários produtos Sabe? Que tem a ver Com a comunidade Com a qual eu participo Então aí você começa A ter um diferencial Isso aqui não pode ser uma Talvez não é uma brilhante ideia Que eu estou soltando para você Eu quero que você enxergue Que, cara, eu preciso Criar um movimento Eu preciso criar Algo que ninguém mais faz Essa é a diferença Tipo, eu gero Conteúdo de Google Ads Mas o que diferencia O Thiago De todo mundo Que ensina Google É a forma como eu ensino São as minhas experiências Então eu me torno único E quando você se torna único Aí você pode cobrar Um pouco mais caro Porque a galera não Sabe? Tem gente vendendo O custo de Google A 50 reais Só que o cara Quer aprender com o Tesma Por quê? Porque o Tesma é único O Tesma não é replicável Então por que eu tenho Que comprar a sua caneca A gente tem que pensar Nesse movimento E tem vários movimentos Tem movimentos cristãos Tem movimentos Sobre comunidades De meditação Tem movimentos Quais são os maiores movimentos Hoje que nós temos no Brasil? Tem muitos movimentos Movimentos até políticos Tem de tudo Movimentos Bandeira do Brasil Sabe? Coisas que tem a ver Com o movimento O que está muito em alta Política Está em alta Eu estou pensando Bem na parte do comércio Está esquecendo Essa parte de política Mas sabe? Cara, vou vender com maneiras O Brasil Sabe? O Brasil é minha pátria Não sei o que Então você tem uma Loja virtual Patriota Entende? Então você tem um diferencial Então que ideias Podem surgir na sua cabeça A partir daí? Aí você começa a ter Caraca Eu não vou criar Uma loja virtual De canecas Eu vou criar um movimento Através de uma loja Que eu vou oferecer Tudo desse movimento Porque hoje você oferece Canecas Mas daqui a pouco Você está oferecendo Um copo Você está oferecendo Alguma camiseta Diferença Começa a ter network Você começa a entender Aí você entra Nesse mercado Mais forte Porque se você vender O que todo mundo vende Você tem que brigar Por preço E não tem como brigar Por preço Com quem está 50 anos no mercado Com quem já vende Milhões Como você vai competir Com o mercado livre? Gente que até compra Muitas vezes Sem auto fiscal E você quer fazer A empresa certinho Uma empresa estável E aí você começa a pensar Tem uma empresa Por exemplo Que eu gosto muito Olha só Ela criou um movimento Olha que loucura O nome da empresa Vou te mostrar o e-commerce Aqui O nome da empresa Se chama Insider Store Olha que loucura No Brasil Eu tenho uma doença Chega a ser uma doença Mas é uma doença Que é a hiperhidrose Eu sou em excesso Eu sou nas mãos Nos meus pés E nas axilas Sabe quando você sai Nenhuma temperatura Eu sou demais E eu Sabe E eu passo Eu tenho uma dor gigante Com isso E o que aconteceu Eu estava na internet Eu vi um anúncio Um anúncio De uma empresa Que criou camisetas Antes de suar Olha que loucura Sabe Tipo assim Cara Eles vendem camisetas Só que O que eles fizeram Nas camisetas Eu vou te mostrar aqui Essas camisetas Se você clicar aqui Vou clicar no Homem Tem aqui Undershirt Olha só A ideia dos caras Super simples Mas olha que genial Eles simplesmente Reforçaram a par das axilas Que é o Olha que genial Isso aqui É uma coisa tão simples Ele está vendendo Uma camiseta Por 125 reais 125 reais Ou seja Se eu no mercado livre Colocar camiseta Eu vou achar por 25 reais Uma camiseta Ele vende por 125 E se eu clicar aqui Em sei lá Vou pegar uma camiseta Olha só Camiseta M Preta Olha só Avise Quando estiver disponível Nem tem estoque Não sei se venderam demais Eu não sei se E faz tempo que eu estou tentando comprar Não consigo Então Eles Vendem camiseta Vendem camisetas Vendem igual a todo mundo Agora Eles são especialistas Em anti-suor Eles defendem O anti-suor Para que você Não passe vergonha Para que você tenha Uma tranquilidade Na sua vida E cara Eu sou fã Nessa marca Tipo Eles pensaram em mim Você está entendendo? Eles pensaram em mim Eles não vendem Então Sabe Você tem que ter Essa parada E aí Essa loja Porque Tem gente que vai criar uma roupa Muita gente Tiago Eu queria uma roupa Uma marca Que legal Ah Vende surf Mas cara Tem milhares que vendem surf Qual é o seu diferencial? O cara não tem Não vende nenhum movimento Então quando você entende Às vezes você mesmo Ana Tem alguns momentos Em os quais você participa Que você Cara Esse povo não é atendido Esse povo não é atendido Com produtos personalizados Então Você poderia lançar Canecas Para empreender Sei lá Com frases de empreendedorismo Não tão genéricas Pode ser românticas Pode ser Frases cristãs Você já pega um outro público Aí você pega um movimento grande Forte Comprador E já é Aí você consegue Aí você pode ganhar uma caneca Por 70 reais Não tem problema Porque na hora de eu dar um presente Para minha esposa Eu quero uma caneca cristã Eu vou pagar 70 reais Não vou pagar Não estou disputando 10 reais A diferença 20 reais E também quando eu compro A sua caneca Eu também compro A sua empresa A sua marca Sabe Aí você começa a criar Um brand Um diferencial Essa é a ideia Você acha que Aquela primeira ideia Dentro disso que você está me falando Que eu acho que é bem isso Dentro daquela primeira ideia Que é De onde surgiu a loja Que era Eu queria justamente expressar O sentimento que as pessoas Estavam sentindo Assim né Tipo Ah hoje eu acordei Assim Hoje eu acordei assado A ideia inicial era essa Era que Expressar o sentimento Da pessoa Ali no momento Entendeu Portanto que eu ia postando Só as frases E das frases Que eu postava Que era um layout Bonitinho A galera veio falar Não É isso Vamos fazer uma caneca Por exemplo Daí que eu comecei A fazer caneca De repente Isso também pode entrar Nisso que você está me falando Ou não Eu deveria pegar Uma comunidade mais específica Então É que assim Estou colocando frases genéricas E está simplesmente colocando De qualquer maneira Na caneca É Eu não sei se você consegue Se destacar com isso Tá Entende Eu não sei Por exemplo Se eu for hoje Eu tomo muito café Sabe Eu tomo muito Cara Eu vou lá Eu quero te mostrar As minhas canecas Eu gosto de caneca Quer ver E olha só Quer ver Vou te mostrar aqui Uma coisa Quais canecas eu tenho Vou te mostrar aqui Espera aí Olha só Canecas que eu tenho Ó Primeira caneca que eu tenho Essa caneca aqui É uma caneca Da Box Uma cafetria que eu gosto aqui Eu não comprei por causa da caneca Mas eu comprei Eu amo esse Eu não me importo com a fresa Hum bom café Para tudo ficar melhor Show Mas Essa empresa aqui Eu tomo café quase todo dia Está me vendo aí? Estou Estou vendo Show Então essa é uma caneca Que eu gosto bastante Tomo todo dia aqui café A café que eu tomei hoje Inclusive É uma café que eu ganhei Do Érico Olha só Do Platinum Tipo A caneca tanto faz Mas sabe Isso me faz lembrar Pô Platinum Legal Grupo Entende? Aqui ó A caneca do Conversão Extrema Tomo todos os dias também Olha só A caneca do Conversão Extrema Do Porquinho Você está vendo que Toda caneca Ela tem tipo Ela tem uma mensagem por trás Não é apenas uma caneca Uma frase Ó Essa caneca aqui É da minha Minha É a filhada que fala É né Tá clarinha É né É a filhada Vai da clarinha Olha só Essa caneca Tem o nome dela Entendeu? Então pra mim é importante Caneca com a minha caricatura Já ganhei duas Olha que legal Então assim Caneca lá com o meu nome Que eu ganhei de presente também Thiago Tesma Que tem também Um porquinho aqui ó Ó Essa aqui é a comunidade Que mano Olha só que legal Um dia eu ganhei uma caneca Com o cara que me mandou Olha só que legal Que ele fez Eu fraço as lives Às sete horas da manhã E às sete horas da manhã Ele pegou todas as frases Que eu falei E colocou na caneca Olha só Ai Sabe Isso aqui tem valor Putz Vamos supor que eu tenho um cara Que eu gosto muito Que eu sigo E tal E aí você faz uma caneca Com as principais frases dele Entende? E todo dia eu tomo café Na verdade olha só Essa caneca aqui Não são só frases minhas Eu acredito que Essa aqui ele colocou Versículos bíblicos Que eu citei na live Então olha só o público cristão Que é muito louco isso Você pegou uma caneca Com Onde tem 25 frases Os 25 versículos Que os cristãos mais utilizam E todo dia ele toma café Sabe E lê um versículo bíblico E aí você vem com um movimento De cara Talvez você tá muito corrido Pra ler a bíblia num dia Mas que tal você Ler um versículo Enquanto eu tomo café Entende? Entendi Então assim Você começa a sacar Que caraca meu Se você vai Numa parte dele De alguém que gosta de café Ele não compra café Ele não compra uma caneca Personalizada Genérica Ele não compra Uma Sabe Uma caneca É um movimento Por trás da caneca Sabe É o que ele defende É o que ele gosta É tipo uma representação Do que ele acredita Por isso que eu acredito muito Que Se você tentar vender caneca Você tem que vender em quantidade E aí você não vai conseguir Por tamanho Então Que movimento você pode criar? Aí você tem que fazer Pesquisa de mercado Você faz pesquisa de mercado Que movimento é grande? Que movimento é comprador? Tipo Quem é o Thiago? Eu vou falar um pouco de mim Eu sou um cara cristão Então tudo que é coisa de cristão Eu gosto Sabe? Tudo que é questão de minimalismo Eu gosto Tecnologia Eu gosto Sabe? Então são coisas que eu compro Comprometimento São coisas que fazem parte do Thiago Tem outras Aí tu pega uma mãe O que ela compra? Tem a ver com crianças Tem a ver com frases de família Tem a ver com não sei o que Tem a ver com não sei o que Então que movimento? Que movimento? É isso Aí o que acontece Quando você mostrar um anúncio No Instagram da sua caneca Com um desenho massa Porque não é muito caro Você contratar um desenhista Não é muito caro E aí o que acontece Aquela Sabe Aquela caneca Fica só pra você Entende? A pessoa não acha Em nenhum outro lugar Caneca exclusiva Sabe? Você não vai achar Aí o cara vai Caraca, eu achei Mas a caneca aqui da Ana Tá muito cara Tá 60 reais Aí o cara vai no Google Lá tenta encontrar Outra caneca igual Tenta encontrar Entendeu? Tenta encontrar Por que roupas Armani Tome Eles vendem bastante E colocam um preço maior Simplesmente porque Eles produzem peças exclusivas Você não pode Se você quer comprar Aquela roupa Lá da Armani Você só tem que ir lá Comprar da Armani Não tem outra roupa Que você pode comprar Ah, eu quero comprar Esse mesmo modelo Lá na loja da Tome Não tem São outros modelos E você não Você acha em qualquer lugar Aquilo que você vende E aí você tem que brigar Por preço E talvez você não tenha Uma clareza Muito bem disso Sabe? Você poderia criar Olha só Tantos movimentos Cara Você poderia criar Aí a sua loja Você já não vende caneca Você vende movimento Então vamos supor o seguinte Vamos supor que você venda A sua loja Especialmente para vós Valorize o seu avô E sua avó Na melhor idade Então esse é o seu movimento Nós estamos vivendo Olha só Olha a minha cópia Eu já falei o seguinte Estamos vivendo Um momento Onde os Nossos Nossos velhinhos São esquecidos São deixados de lado Chegou o momento De você honrar Eles com uma simples caneca Com uma frase Com alguma coisa Que marcou a vida deles E tal Não sei o que você vai colocar Então as suas canecas São dedicadas Para os avós Como eu amo Meu avô Como eu amo Minha avó E tal Então todas as suas canecas São focadas nisso E aí você coloca lá No Facebook E só você vê Nesse movimento E o seu movimento Não é vender caneca E sim Vamos honrar Os nossos avós Olha que loucura Vamos honrar Você já honrou O seu avô E a sua avó Você já agradeceu Então sabe Você começa Ai cara Putz Eu nunca fiz isso Então uma caneca Você consegue Seu avô E sua avó Tomam um cafezinho Todo dia Imagina eles tomarem um cafezinho E lembrarem de você Que você gosta deles Que você honra eles Então sabe Você vai para uma outra linha Porque você está vendendo caneca E não se vende caneca Faz sentido o que eu estou falando Ou eu estou muito louco Totalmente Não Totalmente Faz totalmente sentido E eu acho que isso Está faltando na minha loja Sabe aquela loja virtual Que não tem alma Eu acho que é a sua Sabe Não tem coração Parece que você só quer me vender Quanto mais eu vendo Os meus princípios Os valores Quem é o Thiago Mais eu vendo conversão Sabe Eu não estou aqui vendendo Um curso de Google Essa ideia Quando o cara entra no conversão Ele ganha muito mais Do que ele compra E é isso Sabe É um treinamento A mentoria com alma Sabe E aí quando você vê Marcas como Apple Sabe São referências Netflix Quando você vê marcas grandes Eles tem alma Cada um defende Aquilo que Você pode não concordar Ou não com eles Quando você olha McDonald's Eles tem Eles tem a defesa deles Comida rápida Acessível para todo mundo E tal Boa É o que eles defendem Entendeu Então sim Você pode não concordar Mas para a comunidade É muito forte Tem gente que Cara Meio do McDonald's Até fã do McDonald's Sabe Então É Eu acho que Eu pararia um pouco E refletiria nisso Se fosse você Sim Porque se você começa Com poucas canecas Mas na comunidade certa Acho que você Tem muito mais chance De ter sucesso Você pode aumentar Cinco reais Seu produto Dez reais Que não faz diferença E aí são canecas suas Personalizadas Sabe Um negócio muito massa E aí Sabe Olha só Você poderia fazer Canecas de animais Que defende E parte do dinheiro Vai ser para a Amazônia Entende Então sim Caraca Olha o movimento Você pega Aí cada caneca Tipo Sabe Um pouquinho Que tem o leão Sabe Aí você Caraca Eu gosto da caneca Do porco Sabe Então você pega A caneca Aí a cara Compra a caneca Do porco Então você está Defendendo os animais Sabe Ou Cara A gente faz Canecas Que tem a ver Com crianças Que foram abandonadas E parte do dinheiro Vai para crianças Abandonadas Então você consegue Aumentar um pouco O preço Mas a pessoa Faz parte do movimento Entende Entendi E que movimento Então isso Não é uma A gente está muito No campo das ideias Claro Isso é o que mais Leva trabalho A gente chama isso de Big idea Da grande ideia Qual é a big idea Do seu negócio O que vai diferenciar O seu negócio E isso é o trabalho Mais difícil É o trabalho De evoluir Aquela coisa toda Geralmente É uma comunidade Que você defende Que você gosta Que você vive Isso é muito bacana E eu sei que não vai sair Da agora Essa sua ideia Mas eu criaria Nesse sentido Criar um sentido Que nem você está falando Acho que é isso Que está faltando mesmo Que nem você falou Uma coisa bem forte O teu site Não tem alma Ele realmente Ele não expressa O que ele tem que expressar Que é o tal Do sentimento Que é o tal De alguma mensagem Ele realmente explica Exatamente Focada na parte Ferramental Estrutural Que é a parte Realmente do conceito Disso que você está me falando Eu realmente deixei Me perder É E é normal Porque muita gente Que começa um e-commerce Muita gente acha Que é só criar O e-commerce Criar a loja virtual Anunciar no Google E vender Não é não Não é Muita gente já fez Isso funcionava Há 15 anos atrás Porque não tinha ninguém Vendendo caneca Interamente Agora Isso não Aí depois que vem Mercado Livre Magazine do Isa Amazon Comendo o mercado Você tem que vender lá E ainda pagar Comissão para os caras Entendeu Aí comeu tudo Entendeu Cara O que eu vou deixar De comprar na sua loja A mesma caneca No Mercado Livre Eu vou comprar no Mercado Livre Porque eu tenho Um cadastro no Mercado Livre O Mercado Livre vai me garantir A entrega Você eu não conheço Então sabe Olha a quantidade De objeções Então assim Se você tivesse conversões Isso é até um milagre Porque as objeções São muito maiores E isso é você Se colocar no lugar Do cliente sempre É sempre se colocar No lugar do cliente E é muito louco Eu participo aqui De uma De uma igreja Aqui na minha região E quando eu vou Para a igreja Cara Sabe A igreja tem uma lojinha E essa lojinha Vende caneca Vende Você compra toda a igreja Para arrecadar dinheiro Para a igreja Aí você vai na igreja Todo mundo quer Vende camisetas Sabe E todo mundo feliz Então a igreja Não vende camisetas Ela deve estar vendendo No movimento E aí tem gente Que compra a camiseta E dá de presente Aniversário para o outro Sabe E vai E vai índios E a lojinha está vendendo Por quê? Porque tem um movimento Forte por trás Só esse movimento Que eu acho que você tem que criar E eu falo isso Para todo e-commerce Por isso que eu pergunto A primeira pergunta É qual se é diferencial Você não tem Agora se você fala Para mim assim Tiago Eu vendo só Eu sou Uma empresa Especialista Em canecas Para vovós Eu sou o único no Brasil Uau Aí sim Aí eu falei Então nós vamos analisar A sua campanha Vamos ver se está Atingindo as pessoas certas E aí sabe Criar o desejo No neto De honrar o pai Honrar a mãe Honrar o avô Honrar a família Aí é outra história E aí ninguém mais Vende isso Aí você Contrata um desenhista Faz uma canecas Muito massa Para você E vende Sabe Aí sim Aí você consegue Não que seja Fácil Solução de todos os problemas Mas é o início Com certeza Você vai conseguir conversões Com certeza E eu já tive esse erro Lá atrás Eu já lancei uma marca De roupa com a minha irmã Que é estilista E a gente não tinha Nenhum diferencial E a empresa Tipo a gente vendeu Na internet Mas não muito E aí eu falei Para ela Faltou alguma coisa E é isso E esse é o pulo Do gato O pulo do porco É o pulo do porco As empresas Que cresceram Para mim Hoje No mercado Tão competitivo Na internet É porque tem Um diferencial Tem um diferencial A não ser que você venha Assim Tiago Eu consigo um diferencial Muito louco Porque a minha caneca esquenta Aí você tem um diferencial técnico Tipo a minha caneca Se bota café Ela dura 24 horas O café quente Ótimo Aí você vai vender Esse movimento Então você não precisa De um movimento Porque agora Quando você vende O mesmo produto Que todo mundo vende Você vai vender De maneira diferente Porque a pessoa Que ela é acostumada Por exemplo Tem muita gente Que vende curso De marketing digital Curso de vendas Mas por que você compra De pessoas específicas Porque você se identificou Com aquela pessoa Tem gente que se identificou Mais com o fulano Tem gente com o ciclano Tem gente com o tesmo Então isso nos faz únicos Agora no mercado De e-commerce não Você consegue vender O tesmo a quatro vezes Tipo o tesmo existe Mecaneca Todo mundo vende É muito louco isso É bem Você está refletindo Eu acho Não Eu estou presente Totalmente Lógica Tiago Mas é uma coisa Que eu preciso No caso eu Eu preciso escutar De você Para realmente Reavaliar os conceitos Da minha loja E mudar um pouco O foco E realmente Eu acho que você Tem totalmente razão É isso mesmo Esse é o primeiro passo Que eu faria Eu tenho um caso De uma Da mentoria Eu fiz na semana retrasada Eu fiz com o e-commerce Também Lá no conversão Extrema E ela tinha Esse mesmo problema Ela vendia Semijóias Semijóias E aí eu falei Para ela Como é que eu vende Semijóias E aí eu fui no Google E pesquisei E eu encontrei 50 lojas melhores Com preço melhor E eu falei Eu sei que está Faltando alguma coisa E aí a gente foi discutindo Foi cavando, cavando E ela está desenvolvendo Agora um planejamento Nesse sentido Em ser diferencial Em buscar e tal Até na hora de você Encontrar os seus Influenciadores Que vão divulgar a sua marca Você vai encontrar o movimento Porque um influenciador Eu vou dar um exemplo Você chega para mim E fala Tiago, divulga aqui Minha loja virtual Porque eu quero vender mais Eu nunca vou fazer isso Agora se você chegasse para mim Pô Tiago, eu vi teus lives E eu vi que você é um cara Muito apegado A Deus Eu tenho uma caneca Eu tenho uma caneca aqui Que é voltada Para o cristão Que parte do investimento É destinada às igrejas Que estão passando Essa cidade Aí eu divulgo Entendeu? Então É outra Influenciadores Divulgam movimentos Quando você não quer pagar Para o Influenciador Entendeu? Eles divulgam Por exemplo Eu muitas vezes Recomendo outras pessoas Nunca recomendei Outros influenciadores Outras pessoas Que falem do margem digital Recomendo o app Recomendo o sobral Recomendo o micro Não porque eles me pagam Nunca me pagaram nada E eles também me recomendaram Nunca paguei nada para eles Só porque eles Acreditam no que eu falo E eu divulgo eles Porque eu acredito No que eles falam também Então a gente A gente A gente já se ajuda Porque nós acreditamos No que cada um faz E Sabe? Aí você começa A ganhar Sabe? O seu mercado Porque você não está vendendo Apenas produto Mas você está contribuindo Para a comunidade O qual você vende Então existe muita coisa Que a gente vai ficar Horas falando E sei que talvez Não era Talvez o direcionamento Que você gostaria Não, é exatamente Que eu precisava Eu acho que é exatamente Isso que eu precisava Escutar, Tiago Era realmente Era um norte Para a empresa Não era a questão Ferramental em si É isso que você está me falando É uma estrutura Bem maior E é uma coisa Que eu gosto de fazer Que eu trabalho com isso E eu deixei de lado Porque eu estava muito focada No estrutural ali É E o estrutural aqui Está redondinho o seu Está muito legal E na verdade Se você me permitir É isso que eu queria Te perguntar também Diante de tudo Isso que você me falou Que eu acho que era realmente O que eu precisava ouvir E é o que eu tenho que fazer E é o que eu vou fazer Dentro da estrutura Porque você vê Eu sou pequena Acabei de fazer Estou fazendo tudo sozinha O meu site É um site aceitável É um site que Lógico Eu tenho agora Que fazer um outro conceito De material De produtos Mas é um site Que está dentro Do aceitável Com certeza Já vi muitos sites Já vi muitos sites Piores Vendendo muito mais Do que você imagina O site eu consigo clicar Eu consigo ver mais o produto Assim Claro Você tem apenas Uma foto de cada produto Seria ideal Você colocar mais fotos Mas isso não Você não está perdendo A compra pelo WhatsApp Que é muito legal Alguém te chama pelo WhatsApp Dá para comprar Dá para ver aqui A questão do mercado pago Que é uma tranquilidade Que a pessoa tem Comprar Você tem todas as informações De um produto físico Está redondinho Sabe Não tem O site está leve Não está pesado não Então O Instagram também Por mais que ele seja pequeno Também porque ele está Crescendo no orgânico Também é um Instagram Porque ali eu tenho Fotos mais orgânicas Fotos realmente do produto Que a gente fez E que mandou E tal Ali No site De produção Assim Que é por isso Tem alma O meu Instagram Tem mais alma Do que o meu site Tem Eu estou olhando isso É Seu Instagram Tem alma Mas olha só Vamos supor Você quer fazer Um Instagram bombar Você não tem que colocar A foto de caneca Caneca é a última coisa Você vai colocar No seu Instagram Você tem que pegar O movimento que você faz E vamos supor Vamos supor Que o movimento Que você faz É um movimento Canecas para avós Tá Estou pegando aqui o exemplo E aí cada foto Você vai falar o seguinte Gente Cada cliente Que comprar a sua caneca Eu quero que você Bata a foto Do seu avô Tomando café Nessa caneca E eu quero que você Me conte O porquê que você ama Ou porquê que você Quer honrar o seu avô E aí você vai criar Um Instagram Com a fotinho do vovô Tomando uma canequinha E o neto vai contar Uma história Eu amo esse meu avô Por causa disso 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 Daquilo E aí você vai começar A divulgar esse Instagram E a pessoa vai querer Comprar a caneca Não por causa da caneca Mas porque o cara Apareceu no seu Instagram E eu quero ler As histórias dos avós Sabe aquela coisa Sabe aqueles posts Que você vai promover E a galera vai compartilhar Nossa que história linda Aí você Aí de 20 histórias Tu vai encontrar Aquela história Que vai viralizar É tipo aquela história Cara o meu Eu Vamos lá Vamos supor que Sei lá Cara o meu avô Eu descobri um dia Que eu tinha uma doença grave E lá no meu hospital Meu avô tem 80 anos E na hora de ele Ir lá no hospital Na hora de hospital Poderia entrar apenas uma pessoa Só que aconteceu um problema Eu estava no meio do Covid Estava no meio do Covid E não era recomendado Ninguém sair de casa Mas o hospital liberava Uma pessoa Para visitar um quarto E E quando eu olhei E ninguém Quis sair Porque era no meio da pandemia Em março Estava todo mundo com medo Só que Eu estava me sentindo sozinho Naquele hospital Tinha passado uma cirurgia E tal tal Até que Quando eu vejo Para a porta Entra o meu avô De 92 anos de idade E meu avô Ele Arriscou a vida dele Para não me deixar sozinho E é por isso Que eu jamais O deixarei sozinho Entende? E lá tem a tua foto Da tua caneca E aí esse é o tipo de Essa história eu inventei agora Não existe, né? Só que Isso vai acontecer Você vai começar a encontrar E aí você imagina você Tendo um avô e avó Você lembrou do seu avô Sua avó Não sei se você é pegado neles não Claro Leva sempre É E aí você já se emociona Sabe? Você fica Cara Putz, eu nunca dei um presente Eu nunca dei um presente Para o meu avô Entende? E aí é o tipo de história Que um marca o outro E aí você começa Você começa a criar Aí seu Instagram Começa a bombar É uma coisa que eu vou fazer Em breve No meu do Conversão Extrema Eu não sou muito grande No Instagram Porque eu coloco Muito conteúdo técnico E a galera não gosta De ver muito conteúdo técnico Eu gosto mais de vida Da vida da pessoa Mas eu estou começando A pegar histórias De alunos do Conversão Extrema Onde eu vou bater Uma simples foto E vou contar a história dele Ai que legal Tipo, nesse sentido Então, caraca Tiago, um dia Eu quero sair no seu Instagram Contando a minha história Entende? Muita gente chega para mim E fala Tiago, eu quero receber o troféu Eu quero um dia Fazer uma entrevista com você Porque eu bati 25 mil reais em 30 dias Não é mais uma questão de curso É uma questão de cara Eu também posso Porque eu vivo Que tanta gente pode Então, você está entendendo? Então, se eu chegar aqui Olha só O seu Instagram Ele é lindo As fotos são lindas Você pode colocar uma foto De uma Do seu movimento E uma foto Cara, tudo muito lindo Tá Agora Sabe o que está faltando aqui? Está faltando isso aqui Ó Aqui tem uma Talvez duas Pessoas Humanizar Humanizar Exatamente Pessoa para a pessoa Que é o que as pessoas Se identificam Pessoas se identificam Com pessoas E Isso aí Você entendeu É isso Então, assim Eu tenho duas empresas E o Instagram Das duas empresas São fraquíssimas Só que Eu vendo Por causa do meu rosto Então, as pessoas Se conectam comigo E falam Tiago, qual é a sua empresa? É tal Cara, não precisa nem falar O preço Eu vou comprar Deixa eu te fazer Um parênteses Que você está me falando Depois que eu Entendi um pouco Isso que você está me falando Agora que a minha empresa Sou eu, no caso E até fiz um primeiro vídeo Ali Postando eu desenhando Numa caneca Tendo um Reels Depois daquilo Mudou bastante o conceito Da minha loja para mim Porque eu entendi Realmente que as pessoas Queriam ver Eu na minha loja E ver Eu fazendo as canecas Interamente Porque eu faço também E desse pouco Tipo, isso foi uma semana só, tá? Eu senti muita diferença nisso Porque daí parecia realmente Que não era Uma coisa só Assim Era realmente Uma pessoa Trabalhando Num conceito Num produto Então por isso Que tudo isso Que você está me falando agora Ela veio Tipo, uma pá de calça Tipo, realmente É isso Que está faltando ali É a tal da alma Nossa Não tinha uma frase melhor Para você definir Acho que a minha empresa Do que Essa que você falou Para mim, Tiago Falta a alma Fico feliz Em contribuir Fico feliz Desde que eu Estou te seguindo Você mudou muito A minha vida Porque está raso ainda Está baixo Mas eu estou tentando Estou evoluindo E isso tudo Que você está me falando Não tem preço Para mim É uma coisa muito importante E eu vou fazer Que legal Que legal Que massa Nossa Eu estou Muito feliz E eu espero ver Esse movimento Seu Essa empresa bombar Assim Não desista É muito louco Mas eu recebo Muitos A maioria dos recados Que eu recebo No inbox É de pessoas Que querem desistir Eu te mandei Eu te mandei Uma hoje Você mandou Mandei hoje Tiago Tiago Vou desistir Olha só E olha Hoje você falou Comigo Tipo É É muito louco Quem Quem Responde Os meus stories Eu respondo Todo mundo Não sei Se você perceber Agora Nas últimas duas semanas Para cá Eu estou respondendo Todo mundo E é praticamente Impossível fazer isso Mas aí eu pedi A ajuda para minha esposa Então eu falei Você vai me ajudar aqui Porque eu estou vendo Que muita gente Está desistindo Muita gente Está desistindo Do seu sonho Muita gente Está querendo Me empreender E não consegue Muita gente E isso me incomodou Então eu Estava ignorando Porque eu estou vendendo Eu sabia que a empresa Está crescendo Eu não precisaria E ela começou A responder Um a um Um a um Um a um A gente está fazendo isso E a gente está Sendo um impacto Bem legal Nas pessoas De cara Não desiste Sabe É normal Você não ter resultado Durante seis meses Que a pouco vai Sabe E você começa Então Eu quero te motivar Dessa maneira Eu também passei Muito trabalho Não é fácil Mas vai valer a pena Então A galera está Mandando recadinho Para ti Que massa É Eu estava Eu estava realmente No ponto de desistir Já Não estava muito Sabendo o que fazer E Foi muito bom Poder conversar com você Essa oportunidade Foi muito boa E eu vou dar Mais uma chance Dentro disso Tudo que você está me ensinando Tudo isso que você está me dizendo E eu Acho que a próxima vez Que eu vou falar com você Eu quero estar de uma outra maneira Já Que legal Que legal Fico muito feliz Muito obrigado Por ter participado aqui comigo Eu fico muito feliz Em contribuir E vai me contar novidades Aí no inbox Manda sim Eu consigo ter acesso A essa conversa nossa Ou não Eu vou deixar salvo aqui Fica um tempo Aqui no Instagram Mas eu sempre pego Esse direcionamento Eu coloco lá no YouTube Eu tenho uma playlist Com todo o direcionamento Só que a gente trabalha Com uma edição Para deixar mais curto O conteúdo E tirar as partes Que não foram tão importantes Porque eu acredito Que é tipo Um conteúdo que gera Muito valor para as pessoas E aí quem sabe Esse conteúdo A gente faz daqui um tempo Não sei daqui seis meses Um ano A gente volta para cá A gente faz A segunda versão O direcionamento E você vem com Nossa, vai ser legal Você acompanha Uma linha do tempo Tá bom? Tá bom Muito obrigada mesmo Obrigado também Tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau